What's up guys, what's up guys? One, two, three, fuck it! Primeiro, estou atrasada. Me convidaram para um show de fios. Ah, não. Então, vou lá, estou atrasada. O provincial de cabo delegados. Saí do ministério, o principal em linha, reconheceu o impacto do meu formado. A equipa para vir, para virmos aqui, apresentar um bom espetáculo, respeitando as pessoas que pagam os seus bilhetes para vir assistir aqui um jogo de futebol. Eu saí para o mercado, a minha equipa saiu para o mercado, mas nós não vamos baixar os braços. Daria D'Arts, da direção do Varso Futebol Clube da... Outra chapa, desse aqui, mas quero pegar outra chapa. Aqui de verdade atrasei, juro que seja. Ai, meu Deus. Vamos indo. E outra coisa, ele me convidou para um short film, não sei o que, me convidou para comparecer. Se é que vocês tanto falavam, faz vídeo com o Alan, faz vídeo com o Alan, me convidou para fazer um short film. É para aí saber, lá é o mesmo que, hein. Me fez esperar, que me fez esperar 30 minutos na paragem. Foi mal, juro, foi mal de verdade. Não. Como é que eu estou aqui? Sim, está aqui, pelo menos chegou. Já, falta muito. Eu vou pegar essas coisas aqui. Não sei. Eu quero falar. Ai, não sei. Então você tem um night para gravar. Está bom. É para filmar aqui? Não, é tipo nós. Vamos sair aqui. Uhum. É isso que eu pedi para vir aqui, aproximar. Ai, não sei nada. Quero falar de como os brasileiros são. Um brasileiro dos bravos. Oi, pessoal. Como é que estão? Como é que estão? Eu estou aqui com o Alan. É só agora que ela chegou. Na verdade, eu lhe plantei muito na paragem, porque eu tinha que fazer banho, fazer outras coisas. E ela veio aqui porque está para gravar um short de filme, inclusive. Então, se gostarem do vlog dela, aí no link na descrição terá o link do short. Um do filme que a gente está para fazer. Então, este vídeo é de publicar depois do short que vai ser lançado, né? Uhum. Temos algum pessoal aqui. Vamos falar. Temos um pessoal aqui que vai nos ajudar com a filmagem. São os personagens, na verdade? Sim, os personagens, pessoal. Então, aguardem tudo, né? Vamos nos mostrar como vai ser. Mas, não vamos pôr spoiler aqui. Tipo? Não vamos mostrar, tipo, os trechos. Hão de ver lá no canal do Alan. Esse aqui é um making of, né? Yeah. E aí, pessoal, então, hão de ver tudo, né? É isso. Nos acompanhem. Isso aí não tem isso. Tem isso. Ah, ué. Isso aí. Não estamos percebendo. Olha a paz. Não tem isso. Tipo assim, estamos a chorar. Abrocar de novo. Juju. Não estamos capacitar. Tem dinheiro para pagar. Ah, ué. Isso aí. Não estamos nos bastidores. Filma lá embaixo. Estamos nos bastidores. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Sim, nem dá coisa. Tipo... Seis princesas. Olha lá. Mostra-lhe isso. É Joe. Ah, Disney não está preparado. E Joe. Não está preparado para receber essas beldades. Tira o sorriso, amor. Sintela. Sente. Joe. Sente. Joe. Sente. Alta qualidade de sorriso. Joe, brincas. É Joe. Louvão. É Joe. Está a sentir? É Joe. Sorriso que valeu, Romano. É Joe. É Joe. É Joe. É esses. Nem milhões paga. É esses. Estão não prontos. Ah, não. Os prontos? Eu sou prontos. Os bastidores. O que é que merece estar aqui nesse planeta? Por quê? Você tem que ir aqui. Você vai para o inferno. Por bem com esse teu preconceito aí. Como assim, Bruno? Eu sou uma pessoa normal. Bruno, mas você não vai para o inferno. Tu não consegues ver, mano. Eu não levando as mãos assim, tipo... Ah, Bruno. Você consegue ver. Estamos a fazer cenas de homens, mano. Você acha que Deus... Viste o papo que nós estávamos a batalhar? Bateu aqui. Que papo que vocês estão a batalhar? É um bom cídeo para fazer. Sim, é um bom cídeo para fazer. Vai lá. Hum, estou aqui. O vídeo ficou ótimo. Onde acompanharam, tipo, tudo. No canal do Alan. Ele quer... Há de lançar o vídeo. Aguardem. Aguardem. E por isso, quer pôr like, se inscrever no canal, não tiverem as notificações para não perder nenhum vídeo.